Ó, botãozinho pressionado pra baixo, todo dia que for ligar de manhã, botar o fogador pra cima, virar a chave e ela vai... Como já deu uma batida já, pra baixo, ela vai... Como já esfriou um pouquinho, vou pra baixo, aqui, corta a gasolina e tava a chave. Aí ela vai mandar um vídeo.